Fala meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, futuro policial civil do estado de São Paulo. Seja bem-vindo, nós iremos apresentar hoje as matérias mais importantes para os concursos da carreira da PCSP nível médio. Vamos apresentar tudo para vocês em números para ficar um pouco mais claro. Sou o professor Rodrigo Montes, perito criminal no estado de São Paulo e a partir de agora você vai acompanhar comigo quais são as matérias mais importantes desse certame. Bora para a tela sem enrolação. Então eu vou apresentar para vocês um gráfico, uma tabela na verdade que mostra em números exatamente seguindo os últimos editais de 2018 quais são as disciplinas mais importantes para as carreiras de nível médio. Nós temos aqui as carreiras de agente policial, agente de telecomunicações, papiloscopista, auxiliar de papo. Nós já estamos aí praticamente seis anos sem os concursos, mais de 4 mil cargos vagos de nível médio e agora nós vamos conhecer quais são as disciplinas mais importantes desse certame. Primeiro nós tivemos aí a língua portuguesa que foi cobrada em todos os concursos de carreiras policiais, tanto nível médio quanto nível superior. Nós tivemos aí português para agente policial 20 questões, 30 para agente de telecomunicações, 20 para papiloscopista e 25 para auxiliar de papo. Totalizando 95 questões, somando todas essas provas aí, mostrando que língua portuguesa é a nossa disciplina mais importante de todos os certames. Isso quer dizer o quê? Que é uma disciplina que não pode ser negligenciada. Ela tem que ser estudada desde o início da sua preparação até o final, com muitas questões, muitas revisões, muitas teorias, porque a língua portuguesa, nós já sabemos que no passado ela foi a mais importante e tende a ser a mais importante também nos próximos editais. É uma disciplina chave para a sua aprovação. Bom, depois disso nós tivemos direito também, direito caiu para todas as quatro carreiras de nível médio. Dez questões ali foi o maior número que nós tivemos e foi para agente policial. E nas demais carreiras, seis para agente de telecomunicações, cinco para papiloscopista e cinco para auxiliar de papo, totalizando 26 questões de direito. Na criminologia, nós tivemos ainda, ainda aí em 2022, nos concursos aí 2022, 2023, nós tivemos a disciplina de criminologia sendo cobrada. Então é uma disciplina que é recorrente, está sempre presente nos concursos de carreiras policiais de São Paulo e ela provavelmente vai estar. Apesar de não ser a mais cobrada, nós sabemos que essa é uma das disciplinas que estarão presentes aí nos próximos editais. Já com frequência, ela sempre aparece aí nas provas da Polícia Civil de São Paulo. Então dez questões foi o mais cobrado para agente policial. Nós tivemos quatro para agente de telecomunicações, cinco para papiloscopista e nós tivemos cinco para auxiliar de papo, totalizando 24 questões. Mas o fato é que ela foi cobrada para todas as carreiras de nível médio. Então, sem exceção, provavelmente estará presente em todas as provas de nível médio do próximo concurso também. Vamos falar um pouquinho sobre informática. Informática, ela já é muito cobrada. Por quê? Porque o menor número de questões que nós tivemos foi para auxiliar de papo com dez questões. Olha para agente de telecomunicações. Nós tivemos 30 questões de informática, equivalente ao número de questões de língua portuguesa. 20 para agente policial e 20 para papiloscopista. Nós estamos falando, então, que informática é uma disciplina muito cobrada. E isso faz sentido, porque cada vez mais os policiais são exigidos dos policiais conhecimento de informática para fins de investigação policial, para fins de operações, cada vez mais crimes cibernéticos. Então, a informática passa a ser cada vez mais importante. E se já era importante em 2018, pode ter certeza que em 2024, 2025, ela se manterá como uma das disciplinas-chave para a sua aprovação. Disciplina-chave da sua aprovação. Beleza? Bom, além da informática, outra disciplina que foi cobrada para todas as carreiras, lógica. Lógica é equivalente à criminologia, próximo da criminologia. Dez questões para agente policial, quatro para agente de telecomunicações, sete para papiloscopista e cinco para auxiliar de papiloscopista. Ela está com presente em todas as provas também, mas não é a disciplina mais cobrada. O maior número de questões veio para agente policial com dez questões. E atualidades, pessoal? Chamo a atenção em atualidades, porque nas últimas provas de nível superior, nós não tivemos a presença da disciplina de atualidades. Então, há uma expectativa muito grande de que essa disciplina não faça parte dos próximos certames de nível médio. Se ela for removida, as questões que seriam cobradas para atualidades serão represadas em outras disciplinas. Atualidades foi o maior número de questões para agente policial também com dez questões, mas foi cobrado em todas as provas. Eu, particularmente, não me preocuparei com atualidades agora, nesse momento. Entendo que tem outras disciplinas que são mais importantes para vocês, porque nas últimas provas não foram cobradas. Então, se for para priorizar, vamos priorizar aquilo que realmente tem mais chance de ser cobrado para vocês. Então, nós tivemos dez para agente policial, seis para agente de telecomunicações, cinco para papo e cinco para auxiliar de papo. Agora, vamos para as mais específicas. Medicina legal e odontologia, biologia, conhecimentos gerais e noções de identificação não foram cobradas para nenhuma das provas de agente. Nem agente policial, nem agente de telecomunicações. Elas foram cobradas para as carreiras técnicas que envolvem a identificação humana, por meio das papilas, tanto a parte de papiloscopista quanto auxiliar de papo. Medicina legal foi cobrada para ambas as carreiras. Nós tivemos cinco questões, medicina legal e odonto legal, viu, gente? Foi cinco para papiloscopista e foi também cinco para auxiliar de papiloscopista. O que mais que nós tivemos aqui? Nós tivemos cinco para biologia, de biologia de papiloscopista, mas não caiu biologia para auxiliar de papiloscopista. Nós tivemos zero de conhecimentos gerais para papiloscopista, mas nós tivemos dez para auxiliar de papiloscopista. E dez de noções de identificação para auxiliar de papiloscopista, que ele vai trabalhar bastante com o trabalho em si do papiloscopista, com a parte de noções de identificação, classificações de impressões digitais, aí sim muito mais ligada à área e oito questões para papiloscopista. Entre essas duas carreiras há uma diferença apenas de uma disciplina. Para uma cai biologia e para outra cai conhecimentos gerais, que são disciplinas diferentes. Agora, tanto para agente policial quanto agente de telecomunicações, são seis disciplinas. E detalhe, se nós não formos dar atenção agora para atualidades, nós temos cinco disciplinas alvo que você já pode começar a se preparar agora. No nosso ranking das disciplinas, claro, o português ficou em primeiro lugar. Por quê? Porque nós tivemos 95 no total, somando todas as provas. O menor número de questões de português foi 20 e o maior número de questões foi 30 na prova, totalizando 95. Na segunda posição, nós tivemos informática. Informática, o maior número de questões foi 30 para agente de telecomunicações e o menor número foi 10 para auxiliar de papo, totalizando 80 questões para informática. E nós tivemos em terceiro lugar com 26 questões direito, lógica e atualidades. Deixaria atualidades para fora e focaria em direito e lógica, porque essas sim são certas que estarão presentes, cada uma delas com 26 questões no somatório das últimas provas que nós tivemos aí para as carreiras de nível médio da PCSP. O que a gente resolveu fazer então? Um curso gratuito, pessoal, com essas disciplinas que estão presentes aí em todas as carreiras de nível médio. Então a gente colocou nesse curso gratuito, que está 100% off, com 33 aulas completas e atualizadas, um plano de estudos com uma hora por dia para você ir começando a se adequar à sua rotina, sem ali atrapalhar a sua rotina atual, 45 dias de estudo, desculpa, 45 dias de acesso a esse curso para você conseguir concluir todas essas aulas aí estudando uma hora por dia. Aqui a gente colocou as carreiras, as matérias que são comuns a todos os cargos, então você estará se preparando para todas as carreiras, lembrando que muitas provas ocorrem em finais de semana diferentes, então você poderia prestar auxiliar de papiloscopista e papiloscopista, por exemplo, ou agente policial e agente de telecomunicações, as provas ocorreram em fins de semana diferentes, foram em blocos de duas por fim de semana, duas carreiras por fim de semana na prova, nos concursos de 2018. Beleza? Além disso, você pode baixar o áudio das aulas, o áudio e o material das aulas, e ainda ter aulas com os nossos professores que são especialistas nos assuntos. Esse sim é o plano perfeito para você conseguir a sua tão sonhada aprovação nos concursos da PCSP nível médio, e eu espero você dentro da plataforma. Clica no link da descrição, hein? Aproveita e vamos juntos! Aproveita e vamos juntos!